Vai, vai! Essa é a próxima! Pau, pau, pau! Vai, vem, vem! Vem, vem. Vem, joga! Vamos, vamos ali Boca, 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 tá em casa do barco? Deixa ele fazer no corpo. Vira ele de lado. Vira ele de lado pra ficar melhor na cidade. Vira ele de lado na grade. De lado fica melhor. Boca, Boca, Boca! Superbeada, Boca! Uhuuu! Aplausos 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 Viva! Viva dessa baranja! Vai morrer! Vai morrer! Viva morrer! Tu tá morrendo! 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 Isso! Tu tá morrendo! 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 Obrigado.